Vou sentar e dividir tela com a minha amiga querida, Laís Loureiro, psicóloga. Oi, Laís! Boa tarde, amiga! Seja bem-vinda! Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Colocou as crianças trancadas em algum lugar, né, amiga? Elas estão em casa porque eu tô preferindo atender online do consultório mesmo. Tem mais privacidade, sigilo, sabe? Aí eu preferi vir pro consultório. Boa, boa dica, amiga. Consegue ter pelo menos o silêncio resguardado. E aí os pacientes se sentem mais confortáveis também por saber que não vai ter ninguém escutando, né? Pela questão de sigilo. Então eu fico aqui quietinha, sozinha. Acaba também sendo um lugar que eles já conhecem, né? Se sentem mais à vontade também. Exato, é. Laís, a gente acabou de mostrar uma reportagem onde os brasileiros que moram em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, eles demonstram um pouquinho da sua rotina e as estratégias que cada um tem usado pra sair um pouquinho dessa zona do esgotamento. Mas tem gente que conseguiu fazer isso na primeira semana, até tentou na segunda, mas já voltou pra essa bolha ou entrou nessa bolha de esgotamento. Então o que é que significa, vamos começar explicando isso pro pessoal de casa, o que é que significa estar psicologicamente esgotado? Como o próprio nome diz, né, Fernandinha, é uma pessoa que se sente extremamente exausta, fadigada, cansada, no limite, a ponto de explodir. E geralmente a gente diariamente sente isso fisicamente, mas o físico é mais prático, é mais fácil de resolver, né? Basta a gente ter uma noite de sono melhor, descansar e ver o final de semana, a gente sai. Agora com o isolamento a gente fica mais em casa, mas aí pode descansar e logo isso passa. Sendo que esgotamento emocional exige uma demanda maior do indivíduo pra melhorar, pra estar bem. E aí não basta simplesmente descansar o corpo que isso melhora, né? Ou simplesmente viajar quando a gente tava podendo, dar uma volta e sair por aí, que isso melhora muito, pelo contrário, né? Os problemas continuam ali remoendo na cabeça, então é como se o indivíduo ali não aguentasse mais pensar, ele tá cansado. E pras atividades do dia a dia, coisas simples, como agora as pessoas enclausuradas, né? Tudo começa a perder o sentido, começa a ser pesado demais, as pessoas começam a ficar mais irritadas, sensíveis, e às vezes até remetem ao choro, ao desespero, à desesperança também. E aí a gente pode associar o esgotamento emocional e até o colapso emocional também. Laís, também tem muito pensamento sabotador, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho como voltar. Isso tudo só alimenta esse esgotamento, né? Só alimenta, mas faz parte do esgotamento. Essa é uma das características importantes que tem no esgotamento emocional, né? A presença de muitos pensamentos e pensamentos negativos, incluindo a desesperança, né? Então, se tratando agora desse isolamento social, as pessoas estão em casa, muitas vezes desesperadas, apavoradas, porque não dá pra fazer nenhum tipo de planejamento de futuro, né? Então, as pessoas estão realmente sem saber como vai ser o dia de amanhã, vem a questão financeira também, que mexe muito com o emocional das pessoas, que leva a esse esgotamento. Então, os pensamentos negativos vão ser bem mais recorrentes, intensos mesmo. Tem gente na mesma casa, como seres humanos que somos, com pensamentos totalmente divergentes. Tem gente que tá no esgotamento mesmo, tá pessimista, tá vivenciando tudo que a gente tá papiando aqui, e do lado, tem um companheiro ou uma irmã, que tá vendo o mundo por outro olhar, que tem outras vezes até uma outra realidade de trabalho, enfim, que aparentemente tá mais confortável e tal. E aí, às vezes, falta um pouco de empatia, às vezes, falta um pouco de tolerância. É bom entender essas divergências também de cenários, né, Laís? É, Fernanda. E outra coisa, as pessoas não estão assim porque querem, né? Ou porque não estão fazendo nenhum esforço pra melhorar. Na verdade, todos nós estamos sofrendo com algo externo negativo, que é uma pandemia, é uma doença. Estamos sofrendo risco, né? Ameaça. Então, as pessoas não estão tristes, pessimistas ou preocupadas à toa, simplesmente porque querem. Se tratando de pessoas que já viam anteriormente com outros problemas, né, com um certo cansaço, um certo estresse, com preocupações pessoais ou profissionais, juntando com esse momento de agora, você imagina, fica ainda mais difícil. Agora tem pessoas que são bem mais resilientes, como você falou, né? Tem pessoas que têm uma facilidade incrível de lidar com problemas, com adoecimentos, elas têm um pensamento bem mais otimista e aí precisa ter empatia com aqueles que têm uma certa lentidão, uma certa dificuldade de superar, de passar adiante. E às vezes até compartilhar um pensamento positivo, olha, não é? Às vezes uma coisa simples do dia a dia pode trazer um novo olhar pro outro, que às vezes está tão focado naquilo que não está dando certo, naquilo que está dando errado. E às vezes evitar um pouco notícias catastróficas pode ser uma saída, né, Laís? É essencialmente, eu acho que nós já temos a quantidade de informações que precisamos, que é sobre a higiene, sobre o isolamento, né, o distanciamento, sobre notícias a cada uma hora de como tem evoluído ou deixado de evoluir, acho que a gente pode se poupar um pouquinho, porque o nosso emocional depende exclusivamente das nossas ações. Então, preferencialmente, diminui a quantidade de acesso sobre isso, foca em outras coisas e tenta viver o aqui em horas. muito difícil, vamos viver o presente, é muito clichê, né, Fernandes? Às vezes só dizer, vamos viver o presente, eu sei que é clichê, mas eu acho que esse convite, ele é muito precioso, pra que a gente foque no momento de agora, no hoje, né, no nosso presente, e perceba que está tudo bem dentro dos nossos limites, das nossas condições. Tem pessoas em situações bem piores, tem outras bem melhores, mas a sua vida está como? Então, é melhor focar no aqui e agora, do que você estar lá na frente no futuro, prevendo esse futuro de maneira totalmente negativa, sem esperança, sem solução. Não é o momento de se preocupar com isso, é o momento de se preocupar com o agora, como é que você pode lidar melhor dentro das suas condições emocionais, e até financeiras, por que não, né, para ultrapassarmos esse momento que exige cuidado, exige higiene, exige isolamento. Não é fácil, mas é possível, se todos nós fizermos o mínimo de esforço, seja ele emocional, seja ele físico, pra nos alimentarmos de coisas que nos causem bem-estar. De esperança, né? Laís Loureiro, PC, no Instagram, amiga, muito obrigada. Tem o S, eu sempre esqueço do S, é Laís S Loureiro PC, vai lá, tem sempre contribuições valiosas no Instagram da Laís. Você me fala, de vez em quando ela solta ali alguma coisa da família que a gente também ama, que eu acho muito fofo. Um beijo, porque a gente precisa humanizar também essas coisas, né, Laís? Mostrar que a gente também tem um pouco do que o outro busca, né? Exato, nós, além de profissionais, somos seres humanos, nós temos uma vida normal, como qualquer pessoa, filhos, contas a pagar, também adoecente, também nos entristecemos, mas, sobretudo, a gente faz o esforço de levar boas notícias às pessoas que a gente gosta de cuidar, né, Fernandinha? É isso, minha amiga, um beijo enorme pra você, viu? Beijão a todos. Obrigada pela colaboração sempre. Tchau, Laís. Tchau, Zé. Ó, bacana, né, o nosso papo hoje, da esperança, situações. Tem uma fala que diz assim, ó, hoje é o que você tem e é verdade, é o agora, né? Então, ó, vamos viver, vamos ter paciência que tudo vai passar e um pouquinho também de paciência consigo, né, pras coisas que você não tá dando conta. Você segue aquela amor, você consegue fazer 500 coisas ao mesmo dia e você fica... É o quê, Desirê? Ah, ela tava falando das costas do vestido. Vocês precisam entender o que ela tá dizendo aqui no meu ponto, viu? Não vou nem, ó, vou nem comentar. Vamos pro zap.